A Pinto Árbitro, vamos para o início do primeiro tempo, São Paulo e 4 de Julho, que belo toque, Dudu, dominou, Dudu, ficou cara a cara, bateu para o gol, gol, é do 4 de Julho, Dudu, Dudu Beberibe. E o São Paulo está jogando, ganhou na boa, acreditou, que susto para o Vampi. Acelera Nestor pelo meio, Pablo se apresenta, Reinaldo está na esquerda, lançamento para ele, consegue o domínio, Reinaldo bate para o gol, tem desvio, passa na frente do Pablo e fica sentindo aí o Jailson. Olha o cruzamento, fechado, Luciano, gol, Nestor, faz o toque, beleza de bola, Luciano, bateu, Pablo, gol, no primeiro jogo, o 4 de Julho venceu por 3 a 2, tem cruzamento, Sara, gol. Gol, é do São Paulo, tem lançamento, olha a chance do São Paulo, Pablo, impedimento marcado, não vale o quarto gol do São Paulo, lá vem a esquerdinha, bate no capricho, tocou no travessão. Começam as emoções do segundo tempo, no Morumbi, Ítalo pica-pau, Chico Bala faz a ultrapassagem, pica-pau, Volpi! Olha a bola para o Sara, Pablo perde o cruzamento, Pablo girou, gol! É do São Paulo! Vitor Recife, olha o Rigoni, ficou cara a cara, bateu para o gol, tem desvio! Gol! É do São Paulo! São Paulo quer mais, tem cruzamento, toque! Gol! Volta o lance, é com o Igor Gomes, está fácil para o São Paulo, a virada para o Igor Vinícius, o toque para trás! Gol! Rojas, procura, gira, beleza de bola, é para o Hélio do cruzamento, Pablo! Pablo! Gol! Olha o Luciano, já entrou antes, Igor Gomes, tem cruzamento, a bola não vem para a entrada da pequena área, Igor volta na entrada da grande área, Shailon bateu, olha a sobra, Pablo, Luciano, gol! Tchau, 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 tchau!